O Lucão, o Lucão aí sempre fortalecendo a gente também E tiozão, vocês abriram a live aí pra mandar a galera pra aí, velho? Abra aí, Hannibal Manda um link já pra mandar a galera pra aí, velho Joga demais esse time, mano Nossa, foi igual Mas tem que jogar várias, mano Tem que jogar várias e filmar todas, mano Esse time aí é Pikachu Fly O resto é buraco O resto é buraco Pessoal, eu tenho que ir nessa porque pra mim já deu Eu tenho que editar vídeo, eu tenho que postar vídeo, tá? Também tenho, galera Tem que editar vídeo pra amanhã Então, pô, é por isso que eu tô finalizando Nosso mano aqui vai abrir a live dele lá Tá valendo, cadê, mano? Se você quiser, a gente abre salinha, pessoal Cadê, 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 cara? Sai com você aí na descrição aí No reservado Vê cá, vê se o pessoal quer que a gente abre a sala aí Se quiser, a gente abre a sala, paga aí Então, gurizada lá, ó Pera aí, rapidão Nesse canal aqui, ó Vai rolar live lá Vai lá, se inscreve Mano, e é o seguinte, vai rolar live Mano, tamo junto, brigadão Quem não conhece o canal do Lucão Tá na descrição O canal dos Mano acaba de mandar Valeu, valeu Forte abraço Eu tenho que ir nessa porque Eu tenho que editar gameplay Senão eu tô fodido pra dormir, velho Também, também tô Assim pra vocês, pessoal Brigadão Quem quiser, salve aí, peça Valeu, galerinha Até mais Amanhã também, também de novo Que o VK aí Salve pra geral, pô Agradece aí Por participar aí da live aí, ZK Obrigado Outro dia a gente dá um moral Aô aqui Adriano, valeu Jean Gabriel Valeu, tio Tamo junto, velho Sky e Gabriel Tamo junto, irmão É, isso aí, mano Eu tenho que ir nessa Nada pra mandar céu pra todo mundo Tamo junto Fui Valeu, galera Valeu É, Lucão O bagulho é look E o processo é lento Vai soltar no canal, ZK O que é isso? Essa é a gameplay? É Não hoje, mano Tem muito vídeo aqui na frente ainda Mas assim que dá a gente sofre Beleza? Posso soltar, Cachor? Fechou É nóis Vou sair daqui Por causa que tu é em live, beleza? Tamo junto Brigadão pelo apoio Brigadão pelo apoio Brigadão, Lucão Work Tamo junto, viu, cara Brigadão mesmo Valeu É nóis, cara Fechou Se tu quiser jogar com a gente Tamo junto aí agora, viu, cara É nóis, mamãe Eu tenho que cair fora aqui Vou dormir também, mano Mas eu trabalho Fechou Valeu Tamo junto Valeu, moleque Obrigadão Obrigado pela força, hein, cara Tamo junto E aí, penta E aí, jovem Pô, mano Eu só vou te ver agora, velho Senão é puxar Tá louco Tá louco Marcel, vou dar uma atracionada pra galera Beleza? Que tá chegando lá agora, tranquilo? Viu? Fica aí E aí, galera Tamo junto, cara Brigadão pela força Vocês que estão chegando aí agora Da galerinha do VK E do Lucão, cara E principalmente do Work Game Também que tá com a gente aí, cara Sejam bem-vindos, cara Brigadão pela força Você que tá chegando aí Seja bem-vindo Galera, é o seguinte É o seguinte A gente vai abrir agora A nossa sala A gente vai abrir agora A sala do... Da invasão E todo mundo pode jogar, cara Todo mundo pode jogar É só você chegar, beleza? É só chegar que a gente joga junto Tranquilo? Vou abrir aqui agora pra vocês, ó Tô abrindo aqui a sala agora Pra todo mundo Vamos fazer uma partida de squad? Vamos? Primeira partida de squad, ó Tô criando aqui, ó Invasão BR, cara Invasão BR Tamo junto? Vamos lá, vamos lá Galera, a sala é 128 Sala 128 Senha BR Sala 128 Senha BR, galera É só colar junto com a gente Vem jogar junto com a gente, galera Sala 128 Sala 128 Senha BR É só colar pra gente jogar Salve, molecada Deixa eu começar aqui Dando uma atenção dela Agora pra galera do chat Fala, Hackdroid Tranquilo, molecão Seja bem-vindo, moleque É nóis Adriano Alves É isso aí, molecão Tamo junto Irmãos técnicos É nóis, cara China TV Salve, joga muito Que isso, molecão Aí, humilde Aí a unidade batendo no teto Na parede Fazendo aquele buraco Daquele jeito Aí, show Aí, Shadow Só tem você do pente aqui Pô, boa pergunta, cara Salve, salve Fabrício Enzo Seja bem-vindo, molecão Shadow Game Cara, brigadão, molecão Salve Tá mandado salve, cara Igor Almeida Ganca do pente Brigadão, galera Do pente que tá chegando aí agora, cara Seja bem-vindo, mano É só colar com a gente Galera Sala 128 Sala 128 Senha BR Sala 128 Senha BR Galera, eu vou postar pra vocês aqui O nosso Discord Cara, é só colar com a gente O Ud6, beleza? É só colar com a gente Ô, Maciel Tá comigo aí? Comigo? Tá comigo? Tá comigo? Cara, tu consegue floodar agora, cara O Discord pra galera Pra gente chamar a galera do nosso Discord aqui Agora Galera, a senha SBR Sala 128 Sala 128 Desde já Já queremos agradecer ao Lucão Pela força, cara Queremos agradecer ao VK, cara Que deu mó moral Ao Madeira, cara A gente não pode deixar o Madeira, cara De lado Sem lembrando Os nossos parceiros mesmo, cara Os Squad BR Squad BR O maior Serpidão brasileiro de Knives, cara E o Crow Sports, cara Que os caras tão causando no Móvel, cara Tão no segundo torneio, cara E tá top Se você não conhece o trabalho do cara Com certeza o Maciel já vai tá fundando pra você aí no Discord, beleza? É só chegar junto com a gente que a gente já joga Galera Sala 128 Sala 128 Senha BR Sala 128 Senha BR Tranquilo? É nóis, galera Só chegar que a gente já joga É Vitor Game Um salve pra você aí, pô Tamo juntão Ó o Sky Gabriel aí, pô Tá com a gente, pô É isso aí, cara Não tem, não achei Cara Tenta girar um novo Tenta girar uma nova sala Tenta girar uma nova sala Rapidão, rapidão Que isso, Fabrício Que isso, cara Se falar que não jogou nada, mentiu Se falar que não jogou nada, mentiu Tamo junto Ó, cara Que isso, Adriano Tenta esse aqui, amigão Adriano, já é parceiro Já é parceiro, Adriano Já é parceiro Tenta esse pessoal Isso Galera Vou montar a squad, beleza? Posso montar a squad? Isso Posso montar a squad, galera? Squad, squad Se você quiser jogar com a gente É só chegar aí agora Que a gente já vai jogar, beleza? Joga Runes, cara Eu não jogo Rolles, cara Porque eu sou uma negação no Runes Mas, cara Super Apoio É um jogo muito top, cara E se você quiser jogar Rolles Me chama também pra jogar Que a gente joga junto, fechou? E detalhe Vem jogar com a gente aqui Agora Que Knives Out, cara Na sala 128 Senha BR, mano Tamo junto Brigadão, Adriano Pela força Tamo junto, cara É nóis, cara Brigadão mesmo Tem um pouco Tem muito pouco do Penta aqui, Shadow Pô, boa pergunta, cara Boa pergunta Faz duplas? Faz não Galera, o que vocês querem? Squad, dupla ou solo? É vocês que decidem, cara O que vocês... É vocês que decidem Fechou? É vocês que decidem Squad, dupla ou solo? É vocês... Olha o IFZN O IELAYA Tranqueira do caramba Sky... IELAYA Os caras tão me trollando, cara Com esses nomes Não consigo falar, cara IFZN Gamer É isso aí Ah, quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Bora, galera É só jogar com a gente Galera Sala 128 Sala 128 Senha BR É só chegar É só chegar Que a gente joga junto Beleza? Chama eu Chama eu Tu conseguiu entrar no Discord O IFZN Gamer Isso, cara Bora, molecada Bora, bora, bora É só chegar É só chegar É só chegar Matheus Silva Esp... Esp... Ela Esp... 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 Putz, tá trolando, hein Matheus Silva Tá trolando, Matheus Silva Tá de sacanagem Espirit... Espirit... Guine... Gu... Gu... Ah, tá de sacanagem Mas é isso mesmo É isso mesmo É nóis Shadow Gamer Se eu e você jogar Pelo celular Posso jogar com você Aí Não, então O que que acontece A plataforma do computador É diferente, galera Não se preocupe Não se preocupe Que eu vou estar deixando aí Na descrição O pessoal do O pessoal do Crowsport Crowsport Pra quem não conhece Pessoal É um pessoal Que vem se destacando Em o que? No Knives Out No celular Pessoal Espirito Tá até rolando um campeonato Tá Tá até rolando um campeonato No celular Pessoal Eu vou deixar aí Na descrição O peito Pessoal Pra você estar conhecendo Você que joga Knives Out No celular Tem um grupo maneiro O pessoal Tem uma administração Eles tem um contato Aqui no Discord Também E é parceiro da gente Tá bom? É parceiro de É isso aí galera E você que tá chegando aí Na sala agora Se você quiser vir jogar Com a gente Cara É a sala 128 Sala 128 É só você pesquisar lá Rapidinho Senha BR Senha BR Foi um prazer Jogar com vocês Rainer Boimaciel Tamo junto Work Game Cara Brigadão mano Brigadão pelo apoio Cara Brigadão mesmo Cara Oi Exatamente Cara Isso Obrigadão mesmo Cara Eu quero conhecer Conhecer você Mais e mais No nosso dia a dia Que você possa Fazer parte Do nosso dia a dia Também Nas jogatinas E na episode É isso mesmo Se você quiser Rolar com a gente Vai ser um prazer Você tá participando Honey Puxa lá no Discord Pierre Demorou molecão Tamo junto Cara Mas nada de ficar Prozando aqui Esse cavulco Chama Chama o Pierre Chama o Pierre Consegue puxar o Pierre Acho que ele já tem A gente na sala Aqui Fechou Sala Live 2 Galera O IFZN Conseguiu entrar Cara Conseguiu entrar Pronto O Pierre O Pierre O Pierre Grande jogador Cara Tamo junto Molecão É nóis Sky Gabriel De quem que tá zoado O meu Do Hannibal Ou do Maciel Se tá baixo Qual que é É só falar pra gente IFZN Não mandou no privado Não mandou no privado Beleza Vou mandar aqui agora O Discord pra você Cara Vou mandar o Discord Aqui agora pra você Oi Vê se melhorou minha voz Aí pessoal Era o meu Acho Oi Demorou Demorou Pode ser Pode ser Como a gente tá Com pouca gente Ainda na sala Tenta esse daqui Eu tentei mandar No teu Discord Cara Salve Loki Tamo junto Molecão Marcel Você não tá conseguindo Se conectar Na live Não E nem puxar Ninguém lá Eu acho Coloca online Por favor Galera Galera Vamos fazer assim Em 30 A gente vai fechar Beleza Em 30 A gente tá com pouca pessoa Aqui na sala Em 30 A gente vai fechar Tranquilo Em 30 A gente vai fechar Vai iniciar a partida Vai iniciar a partida Beleza Colocar aqui Modo dupla Todas as armas Todas as armas Vai Bora galera Bora Bora É só chegar e jogar com a gente Sala 128 Sem a BR Sala 128 Sem a BR Beleza Bora Vamos dar gol Vamos dar gol Vamos dar gol A gente vai iniciar a partida A gente vai iniciar a partida No 30 Convida aí No 30 a gente inicia a partida No 30 a gente inicia a partida Beleza A destina aqui Vocês querem que entre em China? Se vocês quiserem que entre em China Vou abrir agora Vou abrir agora Beleza? É vocês que decidem Fala Loki Tamo junto Molecão E aí Tá de boa? Tamo junto Tô de boa Só tão configurando aqui Não fechou Tô bloqueando a live 1 e a live 2 Beleza? Tranquilo Beleza Fechou Galera Vou abrir pra China Vou abrir pra China Beleza então Vou abrir pra China Vou abrir pra China Galera pediu pra abrir pra China Eu vou abrir pra China Olha Já tá assim No meio do hard Se não falar que vou jogar com o PR ali Mentiu Se não falar que vou jogar com o PR ali Mentiu Marcel Procura tua dupla Que já vou abrir pra China Vou abrir pra China Se eu falar que vou chamar o Hannibal Aí trolou Aí trolou Aí trolou Galera Vou abrir Vou abrir pra China Agora Agora Tô abrindo pra China Bora Vamos ver se não enche agora Vamos ver se não enche agora Marcel Vem com o Emerson Vem com o Emerson Maciel Vem na 7 Vem na 7 Ô Emerson Tenta subir pra 1 Tenta subir pra 1 Antes que o Maciel Trole aqui Bora galera Bora 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 Primeiro China já entrou Primeiro China já entrou Bora 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 Pronto Agora se consegue Tá É isso aí Beleza Muito obrigado Loki Infangames Tá aí com a gente Aí ó Beleza Satisfação Receber você GB Clash Vamos trocar Vamos trocar Aquela ideia Antes E é sucesso Vamos que vamos Fabrício Obrigadão Obrigadão pela força Obrigadão pela moral É isso aí Já ultrapassamos 200 inscritos Bora Vamos lá Vou falar um negócio E aí Bora Bora galera Bora 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 Tá começando Tá começando Entrar em China Tá começando Entrar em China Galera Fiz um canal, vai sair vídeo De Knaves quarta-feira às 7 Segundo vídeo no canal Vai sair um vídeo top Se inscreve lá, valeu, tamo junto Com certeza China TV, a gente vai dar aquela moral aqui Daqui a pouco, molecão, tamo junto China TV, China TV Não posso esquecer esse nome Mas na Não aparece na tela, o que que não aparece na tela, molecão? Ah, não apareceu na tela, cara Não seja por isso Não seja, vou abrir o Streamlabs agora É porque como foi muita pessoa Uma atrás da outra, aí já viu Deu aquela bugade básica Deu aquela bugade básica Puxa no Discord, go, 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 go Pronto, tá de sacanagem, meu irmão Não, o cara aqui tá trolando, só pode, cara O cara tá trolando Espera, demorou, Nicolas Entra aí, molecão, entra aí Entra aí que a gente espera Ó, vamos fazer assim, cara Mais dois minutinhos pra não demorar muito Mais dois minutinhos a gente dá gol, beleza, Nicolas? Dois minutinhos, Nicolas Vem jogar com a gente, molecão Vem jogar com a gente agora, mano Tamo junto Cara, onde que eu vejo aqui, cara? Quem se inscreveu por último, mano? Meu irmão, aí eu tô trolando Aí, aí tá de sacanagem Tá de sacanagem, mano Pelo amor de Deus Vamos estar esperando aí, pessoal Vocês entraram, com certeza Ó, Nicolas, vem participar aqui com a gente Aqui do Discord Ó, cadê o... Esse aqui nunca inspira Esse convite aqui? Esse aí não inspira Beleza, eu vou estar mandando pra geral aí Então, pra você estar vindo aqui Participar conosco aqui Dessa live da madruga aí, pessoal Tô me iniciando aí Já passa da meia-noite Boa! Então, esse horário É o horário que você pode estar com a gente aqui sim Entra aqui, pô Nicolas, vem jogar Lembrando que quem vai entrar Quem entrar no Discord Só lembrando Quem entrar no Discord Vai ter oportunidade de entrar aqui na live com a gente Vai participar da live É isso aí, galera Vem falar com a gente, cara Vem dar aquele salve e ser entrevistado pelo Maciel, cara Vocês não sabem como esse cara sabe entrevistar Ele sabe entrevistar que é uma beleza, cara Vem jogar com a gente Vem, 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 vem Galera, vou dar gol Vou dar gol, vou dar gol É isso aí, pessoal Nesse momento Eu tenho uma pessoa aqui do meu lado Aqui no camarim do Maciel É isso mesmo No camarim aqui da casa de Maciel Tem uma pessoa aqui importante Para a gente Que tem sido exemplo Influência pra nós Não, Renny? Quem? Fala aí Manda aquele salve pro Renny Ô, Renny Ô, Renny Ah, com certeza Salve, salve Com certeza Tem sido de influência Exemplo pra gente, cara Aí é God Aí é God Pra quem não conhece Esse é o pai do Maciel, galera Esse é o pai do Maciel Que tem dado todo apoio Toda força E detalhe, galera Ele é um pai Que tem apoiado O filho A ser Streamer E ainda por cima Youtuber, cara Pra você ver, molecão Tamo aí Tamo junto aí Aí pessoal, pensa num cara Que é gente fina E falar que não mentiu Fala pro Viu? Quem confia Agradeço aí pelas palavras A gente vem de uma criação humilde Viu? Criação humilde Esse é o pai Aí que Hashtag esse é o pai Que tem que agradecer Que são os nossos Comentário No canal do Lucas Eu vou deixar E o Dr. Oibo Oi Nesse momento Eu vou deixar no canal do Do Luca Ah, Lucão 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 Fechou, cara Fechou Tá vendo aí, galera O pai do Maciel Junto com o Maciel Eles vão clodar aí pra você Agora o canal do Lucão Cara Se você não Acompanhou ele ainda Cara Chega lá Dá aquela inscrição Marota Dá aquele like no vídeo Porque merece É só você chegar E você vai ver Que vale a pena Maravilha Maravilha Beleza Beleza Salve pra galera Aí tu O que dá O que dá Vai lá Só falar Só falar Dá live aí também Viu? O Discord O Loki O Loki O nosso parceirão Aí também Tranqueiro Loki é tranqueiro Loki é tranqueiro Loki é tranqueiro Tá cuidando Olha o Adriano Ô Maciel Pai O Adriano Tá mandando um salve Pro senhor O Adriano Tá mandando um salve Pro senhor Esse é o top Esse é a comunicação Maravilha Um abraço Pra vocês Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Boa! Seja bem-vindo, molecão. Tamo junto! É isso aí, pô. É o France. É o... Ah, tamo junto, molecão. Tamo junto, o France. O France, é nóis, cara. Vem jogar com a gente, galera. Vem jogar com a gente, France. Vem jogar com a gente. Cara, eu não achei nada até agora. Ele falou que ele é o France, mas pode chamar ele de Nicolas. Ah, tamo junto, Nicolas. Tranqueira. É nóis, mano. Caramba, eu não achei nada, mano. Cara, tá o osso mesmo de loot. Eu tô tudo bom com o cara aqui, velho. Como é que é? Eu tô tudo bom com o loot aqui. O quê? Tenho certeza que você pode usar, mano. Pô, cara, tá de sacanagem, mano. Tô com uma osso aqui na mão, meu irmão. Cara, tá trolando aqui ao vivo, cara. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Holy moly. Não achou a arma aqui agora? Ô, Hannibal. É o seguinte, o nosso amigo Madeira, ele tá ali ao vivo, ali numa live ali de pub. É isso mesmo, ele tá jogando pub, ele é ao vivo. Vamos invadir lá, mano? Não, bom. Eu vou dar atenção aqui pra galera do chat, né, cara? Aí tu invade lá. Vamos invadir lá, pô. Você aí que está assistindo aqui com a gente, eu vou deixar na descrição, tá? A gente vai entrar ali na live do nosso amigo Madeira e a gente vai comentar lá, hashtag Hannibal e Maciel. Hashtag Hannibal e Maciel. Eu quero ver, pessoal, você ajudando nessa aí. Entra aí no link da descrição, vamos invadir lá a live do nosso amigo lá. Hashtag Hannibal e Maciel. Quero ver, pessoal, quero ver. Eu quero ver. Maciel, me passa aí no WhatsApp o link da live. Eu tô mandando lá no grupo. Bora, galera, bora, 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 bora pegar esses chinas, cara. Bora pegar os chinas que entraram aqui com a gente, cara. Cara, não é possível, cara. Não tem drop nenhuma, não tem loot nenhum aqui. Tem mesmo. Chama eu no WhatsApp aí, ô. Agora, meu amigo. Eu caí junto com o cara aqui, velho. Não, onde tu caiu, molecão? Eu caí aqui em Old Town, mano. Ah, em Old Town, entendi, entendi, entendi. Vamos lá buscar aí, vamos lá buscar aí. Ah, vai buscar o quê, rapaz, pô? É buscar aqui, pô. Esse aí não vai precisar nem ser buscado, cara. Não vai precisar nem ser buscado, cara. Bora, como que vamos, como que vamos, como que vamos. Eu acho que, velho, quem invade, quem invade centro? Quem invade centro sem arma? Bora. Ah, agora não tem. Aí falou que é carudo. Aí vai, de muita coisa. Se falar que não mentiu, fala, pô. Se falar que não mentiu, cara. Já vamos subir esse prédio aqui, velho. Bora, 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 bora. Aí faz drift, hein. E faz sprint, ó. Se falar que não. E esse eco aí, cara? Não consertou esse eco ainda, mano? Começou a dar eco de novo, mano. Aí tá trolando, aí tá trolando. Aí, Hannibal, Hannibal. Vamos invadir o canal ali, pô. Da live ali do Madeira. Boa, boa, boa. Vou deixar na descrição, pessoal, ali, ó. Tá? A descrição aí da live, hein, nossa aí. É o canal do nosso amigo Madeira. Ele tá rodando pub lá. Vamos invadir lá, pessoal. Hashtag Hannibal e Maciel. Quero ver você apoiando nessa ação aí. Opa, opa, tira, tira, tira. Bora, Hannibal, bora. Bora invadir lá. Dá uma parada no jogo aí. Negativo, negativo. Assim que terminar essa partida, a gente vai. O China me deu um tiro e eu morri. Tá de sacanagem. Caralho, o China me matou, pô. Tá vendo? E ele falou que precisava de uma mochila, cara. E ele falou que precisava de uma mochila, cara, pra poder entrar, pô. É, lembra a última partida de Malvin, né? Oh, tá de sacanagem. Se falar... Não, se falar... Se falar que aquilo ali não foi sorte, mentiu. Se falar que aquilo ali não foi sorte, mentiu. Aquele ali não é possível. Tem que ser brasileiro, cara. Bom, pelo menos deitar eu deitei. Oh, Hannibal. Oi. Me passa o link aí da sua stream, porque eu já mandei aqui, o pessoal falou que vem trolar. Claro, claro. Com certeza. Aí trolou. Por que que eu trollei, cara? Ah, matei o Zé Fran, cara. Foi o Zé Fran que eu matei, cara. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Deixa eu pegar aqui o link. Deixa eu pegar aqui o link. Cadê, 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 cadê? Não, galera. Vem aqui e me mata, cara. Aí, aí é sacanagem. O Zé ranival parou. O Renival, o Zé parou. Hã? O Zé parou. O retorno, o retorno. É. Deu uma diminuída, deu uma diminuída. Bora, bora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tô indo para o Zé Fran. O pô sempre tá aqui em mim, é sempre que tá aqui em mim. É, então tôенно subado. Que isso, cara tinha silenciador, cara. Pega um airdrop Como é que é? Pega um airdrop Vai pegar um airdrop? Aham Ah seu cachorro, bom saber Seu filho é da mãe tranqueira Cadê vocês? Bora, 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 bora Bora, 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 bora Deixa eu dar uma atenção Juan, Dereck, pera que não estou aí Para carregar a PR, vixi Opa, isso aí Vixi Nicolassona, boa, men Tamo junto, molecão, isso aí, cara Cara, me matou de um tiro Se falar que PR não trollou Mentiu, falou que ia me colocar na mochila Eu que estou colocando na mochila Falta nove nego, cara Nove nego, nove nego, nove nego Se falar que eu não peguei a WM Mentira Ah, está de sacanagem Sério, mano? Pô, não peguei mira até agora, cara Bora, vamos que vamos, vamos que vamos Quem mandou ser ruim Morre só com uma bala Vixi Farpas Farpas Farpas, farpas, farpas Aí eu vou ter que dizer Que se tomou HS Pode treinar mais Putz, 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 putz Está vendo o carro, está vendo o carro Oh, Renny, você está pelo YouTube? Yes Alright Então já vou até dar uma curtida lá Se falar que não, aí é humildes Aí é humildes Cara do meu time não quer andar comigo O objetivo é fazer os amigos crescerem na vida Pô, pô Fazendo ali crescer, cresce junto Se falar que não, mentira Fala tu Cara, os caras vão me pegar atravessando o rio, cara Os caras vão me pegar atravessando o rio, mano Aí trolou, mano Não sei se eu espero eles para meter bala neles Só que não, não dá para me esperar não Senão nós três vamos morrer por gás Vamos morrer por gás Nossa Se não for para morrer eu nem iniciei a partida Nem iniciei a partida Vamos passar Galera, lembrando que assim que terminar aqui A gente vai dar aquele pulinho lá Para dar aquele salve maroto para o Madeira, cara Ele está exprimando agora pelo BG, mano Está exprimando agora pelo BG, cara Só não vou lá agora Por causa que a gente está no meio da partida, cara Putz, estou tomando tiro O cara está mirando em mim O cara está mirando em mim, cara Ele é tão ruim que conseguiu errar o final, mano Não, vai vendo, vai vendo, vai vendo É isso aí, pessoal Você que está aqui ligadinho com a gente na live Muito obrigado pela sua atenção Muito obrigado Boa O Hannibal Acabei de falar com um amigo aqui, certo? Ele está com uma equipe lá Já já ele vai estar chegando aqui Não, fechou Já já ele vai estar encostando aqui Ele está lá com a abertura na salinha deles lá Ele está em Twitter Mas ele vai fechar lá E vai partir aqui, pessoal Tranquilo, tranquilo Vai partir aqui Lembrando, galera Assim como eu acabei de falar Até nós estamos com o nosso parceiro Amigo, irmão e pai aqui no YouTube Que é o Madeira, cara A gente só não foi para lá agora com vocês Porque a gente está no meio da partida Assim que terminar Quem sabe a gente não dá uma pulinha lá agora, fechou? Assim que terminar a partida Salve, Frank Gomes Estamos junto, molecão É nóis, cara Tiano Santos E aí, mano? De boa, cara? Está tranquilo? Puta Boa pergunta, cara É isso aí, pessoal Estamos esperando aqui você Flitz Tamo junto Tamo junto, Flitz Já estou respondendo ele aqui Ele vai lutear até o Gás matar ele O que é isso? Puta Vem lembrado, cara Nossa, não vai dar tempo Não vai dar tempo Morri Puta Cara Por que tu não me avisou, parceiro? Está de sacanagem, cara Está de sacanagem, mano O parceiro não está na calma comigo Não é possível Não O parceiro não morreu na calma comigo Não é possível Lembrando, galera Que agora a gente tem aqui O Sky Sky Gabriel E o EPNZ Gamer, cara O cara é fogo, cara O cara veio junto do canal do VK, cara Cara, vamos ver essa molecada jogando Porque, pô, já acabou Já acabou Está de sacanagem Agora que ia iniciar a narração O cara trolou Está de sacanagem, mano Está de sacanagem É, irmão Oi Vamos iniciar aí Vamos invadir lá o Madeira Bora, bora, bora E depois vamos esperar Vamos esperar aí Entendeu? Vamos esperar Vamos invadir dois canais Vamos invadir primeiro O cara da Twitter Bora, bora Fechou, fechou Vamos na Twitter, pessoal Eu quero ver todo mundo Postando hashtag Marcial e Hannibal Hannibal e Marcial Hannibal e Marcial Hannibal Hashtag Hannibal e Marcial Quero ver, pessoal Todo mundo Todo mundo que está aqui Vamos lá na Twitter Vamos invadir lá, pessoal Não tem como invadir lá, pessoal Eu estou falando no jogo Ah, não, fechou Assim que liberar uma vaguinha aqui de amigo Já libera para topo Eu vou dar uma olhada para quem está acima de dois dias Dois dias E aí eu já puxo mais um Cara, você quer jogar com a gente A sala é 600 Ainda não liberei para o China Sala 611 611 Senha BR Sala 611 Senha BR Sky Gabriel ganhou Ah, seu cachorro vacilão Só ganhou porque eu morri para o gás, cara Qual a senha mesmo? Senha BR, Nicolas Senha BR Nicolas F. Franzolin Nossa, estou me enojado, né, molecão? Cara importante, né? Esses caras importantes de hoje em dia, né? Vamos invadir a Twitter do nosso amigo Então, pessoal Spalma aí Boa, boa Quero ver todo mundo colocar Hashtag Hannibal Emaciel No Discord aí Que eu coloquei para você, pessoal Aí no comentário Eu coloquei o canal do cara lá da Twitter, pessoal Estão ao vivo lá E eles vão juntar com a gente E a gente for lá E dar aquela somada com eles, pessoal Então dá aquela moral para o cara, pessoal Bora invadir Bora invadir Bora invadir Bora invadir a galera Bora invadir Porque aqui é invasão Invasão BR, cara É nóis Até eu vou entrar Ó, só um minutinho Que eu vou entrar lá agora, cara Vou lá entrar agora Estão na Twitch, cara Estão na Twitch É, estão na Twitch, pessoal Na Twitch Posto aqui, ó Quero ver Você entrando e postar Quero ver, pessoal Se você vai dar aquela força Bora Bora, bora que vamos Bora que vamos Bora que vamos Bora que vamos Putz, tá dando que esse link aí tá com erro O meu também Esse link tá com erro, cara Esse link tá com erro Tá não Pra mim Tá não A menos que você tenha uma máquina Dentro do tempo Esse conteúdo está indisponível Agora, agora Vou Conseguir achar eles aqui É só pesquisar pelo nome É só pesquisar pelo nome Pesquisar pelo nome lá Ele é um mano aí Do Scott também Opa, opa, opa Opa, opa Hashtag o quê? Hashtag o quê? Hashtag Hannibal e Maciel Só você procurar esse nome, pessoal Só você procurar esse nome A gente é Twitter Só você procurar esse nome Dá aquela moral pro cara ali Dá aquela moral pro cara ali E entra lá com Hashtag Hashtag Hannibal e Maciel Quero ver, pessoal É isso aí, galera Esse daqui é o Lucão? Não, acho que não é o Lucão, não Vamos que vamos, pessoal Galera, se você quiser Vim jogar com a gente Cara, é bem simples Sala 611 Sala 611 Senha BR Sala 611 Senha BR Beleza? Sala 611 Senha BR Já vou liberar pro Chinas, viu? Já vou liberar pro Chinas, hein? Vamos fazer assim, ó É isso aí, pessoal Vamos lá na Madeira agora? Bora, bora, bora Bora pro Madeira, pessoal Bora pro Madeira Aproveitando essa deixa Eu também já tô saindo aí Pessoal Tem uma boa noite Salve, Matheus Tamo juntão Valeu, Loro Tamo junto Olha o Lucão Olha o Lucão, pô Senha BR Senha BR, Lucão Tamo junto, Mulecão Senha BR, Lucão Senha BR Vou tá mandando aí pra você O nosso Discord Cola aqui, pô Ah, fechou, Scar Gabriel A gente vai esperar aqui então, Mulecão A gente vai esperar tu, beleza? Enquanto isso Vamos invadir o Madeira? Vamos invadir o Madeira, pessoal Enquanto o Lucão Vem aqui com a gente Que a gente tá guardando ele Vamos invadir o Madeira Nosso parceiro e professor Onde você tá? Hashtag Todo mundo Hashtag Todo mundo que tá assistindo Aqui a live Vamos lá Bora, pessoal Bora Vamos dar essa moral Pro nosso amigo Professor Madeira Ele está em live lá Hashtag Rainbow e Marcel Eu quero ver, pessoal Eu quero ver, pessoal Bora Vamos que vamos Bora, pessoal Bora Galera Galera Galera, não queria falar nada não Mas eu acho que o Lucão aqui Tá aqui pra estourar vocês, hein, cara Tá aqui pra estourar vocês Se eu fosse vocês Abrir a temporada de caça Contra o Lucão, hein, cara Bora caçar esse cara Até umas horas, fio Que abril Hashtag Todos atrás do Lucão Bora Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Correndo Oi Número da sala Número da sala é 600 611 611 Senha BR Beleza, galera Sala 611 Senha BR É só entrar Galera, vou liberar Pro China, beleza Vou dar a liberada Pro China agora Na verdade, nem editei ainda, cara É isso aí, pessoal Senha BR Sala 611 611 Senha BR Pessoal É isso aí, pessoal Você que está aí com a gente Muito obrigado, viu, pessoal Muito obrigado Muito obrigado Você que está acompanhando Renly Boy e Marcel Até essas altas horas, pessoal Isso mesmo 611 Galera, bora Bora da gol Bora da gol Vou liberar aqui Pessoal Vou liberar pro China agora Vai liberar Vou entrar uma turma de China aí Vamos ver Vamos ver Sky Gabriel já chegou aqui com a gente Cara Tamo junto Sua voz está travando Sua voz está travando Muito Parecendo um robozinho É isso aí, pessoal Vou aproveitar esse espaço aí Pra estar divulgando Nossos parceiros aliados Nessa caminhada Nosso professor Escudeiro amigo aí Madeira Muito obrigado, Madeira Você que está em live, Madeira Obrigadão Por estar nos apoiando E ensinando Tudo que a gente tem Aprendido até agora, entendeu A gente só tem a agradecer Agradecer demais aí O VK É isso mesmo VK e Games aí E o Lucão Os dois Batman e Robin aí E o Ouro que teve aí Com a gente, beleza Mandar um salve lá pro pessoal Lá do Penta lá também E lembrando, pessoal Squad BR E Crow Esporte Cara, melhorou minha Melhorou minha Logo Ufa Graças a Deus, hein Graças a Deus Bora, galera Bora, bora, bora Bora jogar com a gente Vem entrar, vem entrar Que os China estão entrando Os China e os Norte-americanos Estão entrando, hein, cara Que é isso Se falar que não mentiu Como é que é? Eu mandei a sala No chat do Squad BR Ah, fechou Tamo junto Tamo junto Mais um minutinho Fechando 55 Eu vou dar gol Fechando 55 Eu vou dar gol Beleza, galera? Só porra Fechando 55 Eu vou dar gol Fechando 55 Eu vou dar gol Oi Cara, tá muito baixo Que o áudio, cara Não consigo te escutar Galera, fechando 55 Meia noite e 55 Eu vou dar gol Olha lá Os caras falam no chat Que tá vindo do Discord Squad BR É, isso aí Spines Obrigado Obrigado, molecão Por ter chegado aqui com a gente Cara, tamo junto Bora, 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 bora Já enrolamos demais Já enrolamos demais Bora, 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 bora Foi solo O quê? Foi solo Cara, tá muito baixo O teu áudio Eu perguntei se foi solo Solo, 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 solo Bora Bora Bora, vamo que vamo Galera, vou dropar a cabeça de cavalo, hein Vou dropar a cabeça de cavalo 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 E... Dropei, dropei, dropei Quem pegou, quem pegou, quem pegou, quem pegou, quem foi o cachorro? Bora, 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 bora Que isso, foi tu que pegou, Pierre? Que isso, aí as humildes, aí as humildes Bora, 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 bora Galera, vou cair em centro, beleza? Vou cair em centro, ó Se você cair em centro, eu vou matar o Hannibal Como é que é? Se você cair em centro, eu vou matar o Hannibal Os caras tão trollando, né Tim? Os caras tão trollando, os caras tão trollando Por favor Ah, como assim, cara? Tem medo pra caramba aqui, mano Tá todo mundo aqui Já vou vazar daqui, cara, vou vazar daqui Esse cara era onde? Pô, eu caí aqui, por aqui, tá ligado, né? Eu vou vizar a central só pra matar o Hannibal Ele tá correndo, já nem caiu, ele já tá correndo Olha isso, cara Eu tirotei Já escutei tiro, escutei tiro, escutei tiro Bora, bora Fala que eu não acho troca nesse jogo mentira Pô, cara, agora tapou, hein? Nathan Souza, brigadão por se inscrever no canal, molecão Seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à esquadrão É nóis, cara É isso aí Mais um a gente bate 200, hein? Mais um a gente bate 200 Se tiver assistindo a live, não foi inspirado É desumildade, hein? Vai falar que tu tá assistindo, ô, ô, Pierre O celular tá a ver Olha que cachorro, cara Tu é um cachorro sem vergonha, né, mano? É Não, aqui é bom, ó Sou bom, sou bom É bom na cadeia, meu irmão Tá me trollando, tio? Pô, tá de sacanagem Tá nos ghosts Deixa ele Isso aqui vai na raça, filho Isso aqui vai na raça Tá bom, mano, vou fechar a live Só dando show Qual que é a fita? Qual que é a fita? Não, os caras aqui tão dando ghost, cara Esse cara aqui precisa da ghost pra cima de mim, mano Vê se pode Fechei na... Fechei a live, hein? Aí foi desumilde Aí foi desumilde Fechou nada, cara Nathan Souza Valeu, Kay Valeu Quero entrar na próxima, hein? Estou... Ah, tamo junto Tamo junto, cara Aqui é jogo rápido, ó O gás tá milhão, cara O gás tá milhão, tu vai ver Tu vai ver se não vai acabar rapidinho isso aqui Ih, outro Eu tô no jogo, né, cara? Tô na partida, mano Dá risada Dá risada? Quer, quer... Ó, ele deu essa risada porque ele tá por aqui por perto Ele deu essa risada porque ele tá por aqui por perto, cara Esse cachorro Nada 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 Tu acha que eu não conheço tu, tranqueira? Tô achando que eu vou abrir a live só pra achar um rainbow Que isso? Aí é desumilde Aí o cara não confia nas habilidades Aí eu tô trem Que que vai me buscar aqui? Ó, não perde duas vezes Eu tô É bem central Então ela tá parecendo que tá vazio, mano Pega aí o airdrop Tira Bora que agora dá aquela concentrada básica aqui, mano Tu viu, mano? Esses caras tão dando gosto de carinho, cara Como se eu fosse bom Que isso? O local me levou o peito Vai, vai, filho, vai, vai Onde é que tu morreu? Onde é que tu morreu? Onde é que tu morreu? Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Pode ser, pode ser, Ravanha Pode ser Pô, Ravanha, cara Pô, tá de sacanagem Aí é humilde Ravanha aqui na live, cara Tá de sacanagem É, Ravanha Tamo aí, pô Mas é uma tranqueira, cara Manda um salve aí, pô Que isso, cara O cara tá de sacanagem Que que é isso? Que que é isso? Meu irmão Ah, filho, irmão Beleza, Ravanha O cara só até bateu mais sorte aqui, ó O cara só até bateu mais sorte Salve, salve Pô, tá de sacanagem Vem discord, vem discord com a gente Vem, viu, Ravanha Vem discord com a gente aí Vou mandar um salve Vai mandar um salve aí, viu? Cara, não é possível Não achei nenhum capacete até agora, cara Tô com um capão, mãe Tira o morro Vamos ver se o Ravanha encosta aqui, pessoal Que isso, cara Manda discord, olha Pediu discord, pediu discord Pediu discord Que isso, galera Aí é humildade total Aí é humildade no teto Aí é humildade no teto Humildade na parede Tá de sacanagem Tá de sacanagem Eu vou acrescentar Galera pra você Pô, pô E o cara vem pra cá Justamente quando eu tô roubo, cara Quem foi que me deu esse tiro aí? Ó, alguém me deu tiro Alguém me deu tiro O que é isso, cara? Tem que ser rápido, mano Pô, demorou, demorou É isso aí É isso aí, ô Ravanha Lembrando Esse canal aí onde você vai entrar, mano É a nossa casa, entendeu? É isso aí, o Mood6 É isso mesmo É a nossa casa aí Nosso discord mesmo O meu, do Hannibal aí E do Loki, pessoal É isso mesmo, mano Aqui é o discord É a nossa casa Pode chegar que você vai ser bem recebido aqui Demorou, pô Só vem aqui pra eu dar aquela moral, pô Cara, eu escutei tiro por aqui, mano Eu escutei tiro por aqui Pera aí, ô Ravanha Deixa eu ver aqui Jogar com o Ravanha na KO aí Aí? Que que é isso? Se não falar que é isso, eu tô mentindo Salve, Lucas Gameplay Tamo junto Ó o Luquinhas aí, cara É, é, Luquinha É, Luquinhas Cola aí, pô Sou Tranqueira Pô, cara Eu tô sem voz, cara Pelo amor de Deus Galera, eu tô sem capacete, mano Não tem gente por aqui Sem capa, velho Pelo amor de Deus Não, eu tomei um tiro daqui, cara Eu tomei um tiro daqui Ai, é um capa deus É, então vem pra cá Vem jogar com a gente Vou apresentar o Havanha pra vocês E o Lucão foi malandro O Lucão quer derrubar o pessoal todinho aqui Opa Tô atrás dele Principalmente do Havanha Tá de sacanagem Não, tu tá dando gosto Não é possível Nunca nem vi Fala pro Havanha Pra ele copiar esse link E colar no chat de algum discord Que aí vai aparecer pra ele entrar Aí Havanha, entendeu aí É só você colar Só você colar esse link No discord Essas coisas aí são meio legal É só ele colocar no chat Pra mandar pra alguém Aí vai aparecer pra ele mesmo entrar Tá de sacanagem Será que nós teremos realmente a presença Do Havanha aqui na Cal, cara? Que que é isso? Aí é humildes Aí é humildes Aí é humildes Batendo no tec Na parede Fazendo aquele buraco Ô Havanha Você agora é moderador aí Tenta Tenta mais uma vez aí, porra Cadê o Locke, mano? Aí o Havanha Tá na sala de espera Puxa ele lá Puxa lá Tá hora Vamos dar essa atenção agora, pessoal Vamos ver É isso aí, pessoal Com vocês, Havanha E aí, irmão? E aí, caralho? Pô, tá de sacanagem, molecão Pô, tu quer assustar os caras do coração? É só pra lá, pô Agora a pederneira está em piaz, hein, pô Pera aí que eu vou colocar mais um louco Tem mais? E aí, Havanha E aí, bom? Seja bem-vindo aí, viu? Valeu Seja bem-vindo aí É o Havanha, filho Eu creio que a galera vai ter Vai ter recebido muito bem aí, viu? É nóis É o menino do bem aí, viu, pessoal? O menino do bem aí, viu? Tranqueira, tranqueira É nóis Bem mesmo Não, quero ver se é bom mesmo no X1, cara Quero ver se é bom mesmo no X1 Não, eu creio de letra Eu creio de letra, velho Agora eu vou até jogar O menino não é ouro Troquei a fralda Não é a fralda Agora vai, agora vai Opa, achei um Ai, tô tomando já, velho Viu? Troquei a fralda dele, Hannibal Que isso? É verdade Pegou no colo Primeira linha Sabe o que o Havanha a gente fazia? Eu, o primo dele E outros amigos A gente, na época de igreja A gente corria, tá ligado, Hannibal? A gente corria do... Do China Lembra do China? Eu lembro Do Diácono A gente corria dos Diácono Escondia Que isso? Lá nas construção, pô, da igreja A igreja é grande, pô Nossa, da hora Quem nunca tomou aquela biriscada Aquele bagulho na... Opa, opa Os Diácono ficavam loucos Tá cheio aí, mano? Vocês tão jogando... Tá nada, Diego Tá com nós A gente tá em live, pô Ô, Diego Dá uma atenção Dá uma atenção Quem tá na sala com nós Meu coterrâneo Havanha Com o Kainan Fala pro... Pro pessoal aí Que... Quem é o Kainan? O... Kayser Milho, pô Ah, o Kayser Milho Fala pro pessoal aí Ah, ele ganha no mundo inteiro lutando É... Que é a Jiu-Jitsu? É a Jiu-Jitsu Ele é tricampeão mundial, pessoal Ele tá lá em San Diego E vai tá viajando pra Coreia do Norte aí Na semana que vem Pra mais uma disputa aí Tenho certeza que vai tá levando aí Se não falar que vou pedir aquele rolinho É mentir, cara Ah, você tá ligado Se não falar que vou pedir aquele rolinho lá Havanha Amanhã eu vou expor todas as ideias pra você aí Que a gente já conversou com o Kainan E já fechamos aquela parceria monstra Tá fechadaço com nós, mano Amanhã pode preparar seu coração aí Porque o mundo tá quase saindo pela boca, moleque Eu falo pra você Pô, também até um susto, cara Quando eu li ali em Havanha Tá de sacanagem Tá de sacanagem Eu já vi esses vídeos do motovlog Aí, galera Se não falar que é campeão mentiu aqui, ó Que isso? Ô, Havanha Oi Eu vou tentar falar com um molequinho, mano Tem um cara que é teu fã, mano Na moral mesmo Então deixa um salve aí, mano Que eu vou... Essa live aqui vai tá salva Manda um salve pro Luizinho Peneus Nosso patrocinador Nossa Luizinho Peneus Fala aí, Luizinho Peneus Não vai acreditar, cara Salve, Luizinho Peneus É nóis Ele tem trim Ele tem, ó Treze anos Treze anos E ele já representou aí Dando cento e cinquenta em brindes aí Pra gente tá fazendo sorteio Já rolou três sorteios no total Já de... Duzentos reais já foi, né, Renio? Foi, foi Duzentos reais Não, cem reais Cem reais já foi doado Faltam um de cinquenta agora, pessoal Isso, faltam um de cinquenta Pode ser assim? Fechou Tamo junto então, pessoal Galera, sala cento e cinquenta e um Que isso? Ah, quero só ver, hein Galera, sala cento e cinquenta e um Sem a BR Sala cento e cinquenta e um Sem a BR, viu? Vou puxar essa aqui pra baixo Pessoal, vou tá trocando uma ideia Com o Ravan aqui Fechou Perdi até o foco do game Ah, sei Agora desculpa Agora desculpa, né? Não, se não falar que também perdi Mentiu Se não falar que também perdi Atenção, mentiu Não, eu tava no esquipinho Olha, no Discord, velho Isso era verdade, velho Tamo junto, tamo junto Bora, bora, bora Chama a galera, chama a galera Chama a galera Diegoete, Diegoete Diegoete tranqueira Tá sumido pra caramba, Suze Arruala, pô É nada É nada Pô, sua live tá hospedando em outro canal Você sabe disso? Na onde? Na Twitch Ah, ali? Não, tô ligado, tô ligado Aqui eu não tô na Twitch hoje Hoje eu só tô aqui dando uma atenção legal Pra galera do YouTube Tá vendo aí, galera? Tô dando uma atenção pra vocês Lucas Gameplay Galera, todos vocês não deram like Ah, pô Esqueta não, molecão Deixa rolar, deixa rolar Nathan Souza Já tô entrando Entra, molecão Entra, entra, entra Vem jogar com a gente Vem jogar com a gente E quem sabe tu não consegue derrubar o Havanha Quem sabe tu não consegue derrubar o Havanha, cara Bora de quatro pessoas Então, Luquinha O que que acontece? A gente tá com muita pouca pessoa, cara Se você chamar geral aí Se a gente conseguir uma faixa de 30 Já dá pra fazer um squad legal, cara Se a gente conseguir umas 30 pessoas Já dá pra fazer um squad legal É só você convidar os seus amiguinhos aí na playlist O Havanha tá agora lá em Calcom Com o Marcel aqui embaixo, cara Eles tão trocando aquela ideia federal E a gente tá aqui trocando aquela ideia Dando aquela atenção pra vocês Tava aqui dando aquela atenção pra vocês Que isso? 200 de novo Diego Almeida Tamo junto, molecão É nóis, cara Tranqueira Tamo junto Sou eu que eu Pô, seu Zé Ruela do caramba Avisa, né, cara Pô Que susto, cara Entrei Eu sou na cama Demorou, molecão É nóis, mano Pô Diego Zé Ruela Tranqueira Entrei Eu sou o Nathan Boa, 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 Nathan Boa, boa Bora, galera Bora, bora É só entrar na sala Sala 151 Senha BR Sala 151 Senha BR Beleza? É só vim colar aqui com a gente Tranquilo? Galera Vou fazer assim, ó Chegando ali no Chegando em 15 Eu vou liberar pro China Libera pro China Que lota mais Fácil Fechou Vou liberar pro China Então, vai Vamos liberar pro China Vamos liberar pro China Aí você faz um squad Fechou Se der uma quantidade legal A gente faz um squad só BR Se der um squad legal A gente faz um squad só BR Se der uma quantidade legal Na sala A gente faz squad só BR O Ravain joga, né? Pô A gente tá tentando arrastar ele Inclusive, galera A gente acabou de postar também O canal do Ravain É só da entrada lá, cara Acompanha ele, cara Que é um parceiro humilde, cara Como vocês podem ver Ele entrou aqui na cal Cara 200 inscritos Perto de 1 milhão e 710 Aí metiu Aí se falar que não Metiu Tá de sacanagem É isso aí, pessoal Tamo de volta aqui Eu e o Ravain Entendeu? É É o seguinte, pessoal Eu e o Ravain Pra quem não conhece Eu vou tá deixando na descrição É isso mesmo Vou tá deixando na descrição Pra você tá conhecendo Essa fera Essa fera, mano Ravain É com você Você está em live Você pode estar divulgando O seu trabalho aí Fala pra gente um pouquinho Do seu canal aí Fala pra gente, pô Quem não conhece Acesse aí Ravain Faz seu vídeo De vários games Tá ligado E é isso aí Eu não sei o que falar não Não acredito Que você ficou com vergonha, cara Eu não estou acreditando Que você ficou com vergonha, cara É, de boa Tamo junto, cara É nóis Tamo junto Tô tentando achar Tô tentando achar Mas não acho O que é? A sala Sala 151 Sem a BR Sala 151 Sem a BR É só entrar, cara Sala 151 Sem a BR Dá uma procurada, pô Falei com meu amigo Que joga também E aí? Eu vou jogar com o Ravain Ele não dá nem acredito É isso Fala pra ele colocar com a gente Fala pra ele colocar com a gente Pensei de ele estar no concerto Vai chegar amanhã Pô, tá de sacanagem, mano É isso aí, pessoal Hoje tamo aí com nós Essa fera Uma hora e 13 minutos Quase 1h15 aí da manhã E Ravain, isso mesmo O cara que tem quase 2 milhões de inscritos Pessoal, é isso mesmo Quase 2 milhões de inscritos Tá com a gente aqui Tá com gente nos camarins Nos bastidores dessa live aí Que tá René Boy Maciel Essa invasão, ô René Eu não podia terminar com chave de ouro Foi a melhor foto Cara, tu devia ter me preparado, viu Tu de parceiro tá vacilando, cara Tu de parceiro Pô, eu tomei um susto aqui, cara Tomei um susto aqui, meu irmão Pô, tá de sacanagem Tá de sacanagem Libera por cima É, Ravain é pesado, mano Pesado mesmo, mano Na moral, mano Eu vou sair aqui Porque eu preciso acordar cedo amanhã Não, demorou, pô É isso aí, pô Viu? Eu deixo aqui pra você O meu salve geral Entendeu? E é isso aí, mano Manda um salve, ô Luquinha Aproveita que você tá aqui Essa live vai ficar gravada Manda um salve pro nosso patrocinador Que no caso é Squad BR Manda um salve aí pro Squad BR Família 2, Squad BR Ah, salve Squad BR Tamo junto É o que? É um grupo? É um grupo pesado Patrocinador pesado mesmo, tá? E aí, manda um salve também Pro Gaimon Ele que vem se disponibilizando aí Todo o seu tempo E a sua equipe Gaimon e a sua equipe Manda aí Salve Gaimon Muito obrigado aí Por tá ajudando o nosso parçador É, é isso aí, pô É, agora Manda um salve agora também O pessoal do Crow Crow Sports Crow Sports Crow Sports É o pessoal do Knives Old no celular O pessoal que tá no celular desse jogo aí Ah, sim Um salve aí pra Como que é? Como que é? Crow Crow Sports Crow Sports Tamo junto Pesado Os caras é pesado, Ravon Você não tá nem ligado, mano Pesadão mesmo Agora, pra finalizar, mano Manda um salve Para o nosso amigo Madeira Ah, já tá Os caras foda, mano Não Manda aí um salve Quem quer mandar salve até pra vó, mano Salve Madeira Tamo junto E não pode esquecer Mais uma vez Pro Luizinho 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 Peneus É, isso mesmo Jamais Se falar Se falar Que o canal aqui não tá bombando Tem até propaganda do Ravain Mentiu, cara Até propaganda do Ravain Mentiu, pô Tá de sacanagem Mas já vem abrigador pela porta, cara Obrigadão pela surpresa Até propaganda aí Obrigadão mesmo, cara Obrigado por essa moral, hein, mano Agora sim eu tô pesado Com essa parceria, hein Se falar que eu tô meio susto, mano Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Ó, pra você que tá ligadinho na live Amanhã vai tá rolando Um sorteio De um GIF card No valor de 50 reais Isso mesmo No valor de 50 reais E quem vai tá ajudando a gente Nesse sorteio Vai ser o Ravain Ele vai estar aqui presente Em minha casa E vai tá participando com a gente É isso mesmo, Ravain Opa Vou tá aí sim Da hora E outra, hein Logo, logo Ele vai tá com nós No Knives Logo, logo Ele vai tá com nós No Knives Amanhã eu vou passar certinho Pra ele Detalhe por detalhe Tintim por tintim Gota por gota Isso mesmo Ele vai tá Adentrando no mundo Do Knives Eu tenho certeza disso Fala aí, Ravain Você não vai dar dança moral Pro pessoal do Knives Ah, eu já jogo Jogo parecido Certo Olha que top, pessoal Então Já sabe, né, pessoal Ravain Vai entrar no time Pesadão, filho Eu tenho certeza disso aí Então fique por dentro Quem não assinou O sininho aí Ativa, né não, Ravain Pra ficar por dentro É, tem que assinar, pô É, isso aí, mano Obrigado pela moral, hein, mano Tamo junto Boa noite, Ravain É nóis Falou, mano Valeu, nóis Amanhã aquele suquinho de laranja, maroto Valeu Falou Falou Falou, falou Meu irmão, que susto, cara Que susto que eu tomei, mano Cachorro do caramba Cara, eu tenho um cachorro Tu não vale nada Sua tranqueira Ah, tava pra conversar com ele aí Pô, tá ligado, né, mano Sua tranqueira Sua tranqueira Eu acho que você deveria ter Trocado o nome da live Aí os caras iam ver Todo mundo ia entrar Ligado Não, não Suave Pô, tranquilo Amanhã Amanhã a gente vai estar presente Pesadão Amanhã é o projeto de amanhã, Diego Já tá montado, filho Ah, mano Vem com nós, Diego Vem com Falar pra você, mano Tá pesado o time A gente teve participação ali hoje Invadindo ali A invasão BR aconteceu Lá no VK e Games Isso mesmo VK e Games Junto com o Lucão, pessoal Junto com o Lucão Então Agradeço de coração, viu, VK E você, Lucão Tá ligado, mano Sem palavras Olha quem apareceu Olha quem apareceu na cal Olha quem apareceu na cal Olha quem apareceu na cal Ah não, Madeira Ah não, Madeira Não, não foi só Madeira, não Olha lá quem apareceu na cal, cara Ah não, mano Tranqueira, tranqueira VK também, pô VK, você viu quem tava com a gente aqui, pô? O Havanha, mano Isso mesmo O Havanha mandou sal Na cal, mano Na cal, mano Cara, vou dar gol Vou dar gol Vou dar gol Aqui que tem pouca gente É uma É isso mesmo, pô A gente já tá com essa parceria aí Com o VK e Games e Lucão É isso mesmo Agora o Madeira é professor nosso, né? Não, o Madeira, pelo amor de Deus, cara Aí sim, aí Agradecer ao VK e Games aí Por estar 200 inscritos, pessoal Graças aí Graças a Deus, mano Tamo junto Obrigado pela força, galera Lucão deu aquela moral pra gente hoje, pessoal A invasão foi pesada, mano Aí, tamo esperando esse vídeo aí Cair no ar, mano Pra gente tá divulgando o link aí Pro pessoal tá com A invasão aí de Rainbow e Marcial aí na VK e Games, hein Foi pesado hoje Falar pro C Que time, mano Que time Foi um squad pesado E fechamos com chave de ouro Fechamos com chave de ouro, cara Fechamos com a vitória Com certeza, mano Vou jogar com dupla Sem cal Só pra caçar o Rainbow Cara, que susto que eu tomei, mano Nossa senhora Eu tava aqui Ah, pergunto Eu não falo nada do porquê, então Não, é sono, né, velho Não, fechou Vou te ligar aqui Mano, mano Entra aqui na cal Havanha tá aqui Vamos trocar uma ideia Eu tô morrendo de sono, hein Havanha já foi, já, pessoal Havanha já foi O cara tá com sono Vai dormir, Loki Você trabalhou muito hoje lá Vai dormir uma bubo A noite de sono Não sonhem com o Marcel É o que não é bom, tá Não sonhem com o Marcel Sonhem com o Marcel Não tira o Marcel da cabeça Sonhem com a mulher É como eu falei Todo mundo Eu tô de portas abertas Pra todo mundo Quem quiser pode entrar Que eu não se ajudou Que a gente vai dar muita moral E tamo que tamo Vamos lá Rumo a mil inscritos, né Que isso? É isso aí, pô Se não falar que até amanhã Não consegue mentir Quem sabe Quem sabe, quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Mas brigadão, brigadão, molequeão Brigadão, é nóis Falou com Deus Valeu Cara, vamos fechar com uma normal Depois, cara O que que tu acha, Marcel? Fechou Fechou Já tá tarde A gente tem que trabalhar Pra amanhã também, né A gente pode fechar com uma normal Porque a gente só vê Cara, a gente veio aqui Pra atender vocês, cara Pra atender vocês O ZK O ZK Então, ô, pelo amor de Deus, cara Você falou que o BK não deu aquela moral, mano O BK não deu aquela moral Ô, BK, pelo amor de Deus O BK, sem palavras Ele e Lucão Não, Lucão Humildade penal Bateram no técnico Lucão, pelo amor de Deus Não, a gente tem que agradecer Mesmo, cara A gente tem que agradecer Agradecer de coração A humildade A humildade A humildade Obrigadão mesmo, galera Pelo apoio Pesado, mano Obrigado pelo apoio, viu, pessoal Do BK e Games E Lucão Batman e Robin Os dois, né, Hannibal? Parece nós dois, né, mano? Os caras são muito unidos, né, mano? Da hora Pô, os caras estavam jogando O que um fazia O outro já estava pensando em fazer, cara Tá de sacanagem, mano? Né, mano? E sem contar que O BK Pelo amor de Deus O cara mata Mike Yates Irmão, eu ficava com medo de falar na cara Ficava com medo de falar, cara Pesado dos caras Pelo amor de Deus, cara É verdade, mano O cara é matador, mano Eu estava com medo de falar Ele mata eu Vou dar o cara errado Vou dar o cara errado Verdade Eu estava com medo de falar Ele mata eu, mano Aí trolou Tranqueira Pelo amor de Deus, cara Eita, mano Na moral, pô Mas não faz mais umas coisas dessas, não, cara Me avisa, cara Porque tomei um susto do caramba aqui, mano Falei Havanha 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 Aí, pô Tá de sacanagem Tranqueira do caramba Tô de cara até agora Que isso Aqui na live do Heddy vai maciar Que tu encontra essas coisas Esses sustos Esses sustos, cara Ainda, cara Ainda bem que eu deixei tapada aqui a webcam, cara Ainda bem, cara Meu irmão Se falar que não ia virar meme Ele mentiu, cara Se falar que não ia virar meme Ele mentiu, mano Porque eu arregalei os olhos aqui, cara Tá de sacanagem Pô, tô sem voz, Maciel Tô sem voz, Maciel 200 inscritos, hein, pessoal 200 inscritos Muito obrigado A cada um que se inscreveu aí Que tá acompanhando o trabalho De Renewal e Maciel É isso aí Só tem a agradecer, pô Bando de tranqueira, cara Obrigadão, galera Tamo junto Falar que eu não tô com sono é mentira, hein Pô, é dois, cara É dois Vamos finalizar já, Renewal Depois que você morrer aí Ou ganhar Ganha essa aí Vai pra finalizar Fechou, vai, fechou Eu vou falar pra você, cara Bateu aquele som, pô Pô, tô cansado Tem que dormir Porque amanhã O dia vai ser Um dia muito abençoado Vem cá, vai ser top Graças a Deus Você fica O que é isso, pô É isso aí, pessoal Vou deixando aí você Informado do dia amanhã Vai tá aparecendo aqui Em Ravanha Ele vai tá ajudando a gente Num sorteio de um card De 50 reais Isso mesmo Sorteado ali Com Ravanha Com a gente Beleza, pessoal Ravanha vai tá presente aí Pra gente tá fazendo esse sorteio Então não perca Você Pra participar Basta estar na live Com a gente Participando E comentando ali na live Beleza Fique ligadinho Pra você não ficar De fora dessa aí Vamos acompanhar aqui O final da partida Eu não gosto Hannibal e seu parceiro ali Beleza Como que é o nome Do seu parceiro Como pronuncia esse nome aí Putz E agora Como que pronuncia esse nome É o ZS Fran ZS Fran ZS Fran É isso mesmo Tamo acompanhando aí É isso aí pessoal 4 milhões aí De pessoas Assistindo 4 milhões Tamo junto Se falar que a gente Não chega lá Mentiu Um é o Hannibal O outro é o Maciel E o outro é o Maciel Que a conta do Hannibal Maciel E o outro 4 milhões É isso aí É isso aí Tamo juntão Pessoal Cara A gente precisa Achar alguém Urgentemente Pra editar vídeo Sim Sim Amanhã O Havanha Vai dar aquela moral Fica tranquilo Vai dar aquela aula Ele falou Falou que Vai segurar Na minha mão Falou que eu tô No caminho certo Então Não tem nem palavra Se o cara falou O cara tem 2 milhões O cara falou Descrito né mano Falou que aconteceu Eu tô no caminho certo É isso aí Graças a Deus Graças ao Hannibal Meu parceiro Que tem apoiado Madeira Que deu essa força Pra gente Pessoal do Squad BR Pessoal do Crow Sports É isso mesmo mano Você aí Pode estar fazendo Parte desse time Pesado De só monstro Basta entrar em contato Com o Hannibal A gente senta Troca aquela ideia A gente vê Os possíveis Parcerias Beleza Vem fazer parte Tá fazendo a Sociedade do Anel Sociedade do Anel Aquela Sociedade Sociedade do Anel Mesmo Falar que não mentiu Eita E não é Twitter É Twitter ou Cavuco É Twitter ou Cavuco É Twitter ou Cavuco É Twitch Cabeçudo É Twitch Não é Twitter Não cara Eu tava pensando Pô não Onde que tá o canal Do cara Pra eu poder Ilaflodar a hashtag Na Twitch do cara Aí o cara Falou Tá trollando Sacanagem E aí o cara Tem que entrar Cara Cara Meu irmão Não é possível Cara O 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 Cara Podia me dropar Pelo menos Umas 10 balas Né cara De 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 Coisa Né O O O Cara Que não tá Aqui Comigo Mano Tá me Escutando Parceiro Tá me Escutando Carro 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 Caraca, estamos muito longe da safe Tá muito longe de nada, seu cachorro Tá fazendo essa estratégia aí pra poder me derrubar, né? Tá fazendo a estratégia pra me derrubar, seu cachorro Eu tô muito longe, velho Amado Não, 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 não Dá outra, dá outra, dá outra, dá outra Boa, 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 valeu, 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 valeu Bora pra sair, bora pra sair, bora pra sair Tá me escutando? Consegue me escutar? Ó lá, ó lá, ó lá, aqui, 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 aqui na frente, aqui na frente Tá no negativo, tá no 75, 75, 75 O cara tá no negativo ali, ó, tá no negativo 75 Bora pra sair, bora pra sair, bora pra sair Cadê esse cara? Não é possível que desapareceu Meu amigo vai morrer Tomara, né? É chinês, ele vai deixar pra trás Ai, ai, me derrubou, me derrubou, me derrubou, me derrubou Mira nele, mira nele Ele tá no 60, tá na árvore de 70 60, é isso? Boa, me levanta, me levanta que o cara vai me derrubar Hannibal, Hannibal, Hannibal Já era, já era, já era, oi Hannibal Tem uns caras lá do Twitch, lá, né? Já era, já era, já era, vai pra sair, vai pra sair Você tomou uma bala linda, Hannibal Linda, linda, linda Espera aí, ô, Diego Hannibal Oi É... Os caras, os caras vai, vai querer colar aqui ainda, mano Vixe, é sério? Meu irmão, tô quebrado, mano, tô quebrado Que bala você tomou aí, mano? Pô, tomei só uma, cara Eu tô aqui, a gente tá aqui desde a 5, né, cara? Os caras vai colar, os caras vai colar, mano Pô, então a gente dá mais uma segurada, vamos fazer mais uma jogada, então Vamos fazer uma sorte do normal Vai abraçar, não Vou sair aqui, boa noite pra vocês aí, vó Já vai já, Diego, já vai já? É, vamos jogar um pouquinho Depois dessa bala de trivela, depois dessa bala de trivela que vai vazar? Diego Vamos ver Vamos ver, mano, vamos jogar um aí com a gente, pô A mulher tá aqui, pô, quer ver um filme Ah, tá Então Demorou, então Galera, ela quer ver o filme, pelo amor de Deus Cristiano FC, salve o ZK, soltei os 200 subs Ô, se falar que já me certinho, mentiu, hein, cara Pô, tamo junto, galera, brigadão Cristiano FC, seja bem-vindo, molecão, é nóis, cara Vai ter sim Cola, cola Correndo, hein, bô Acabei de crer que eu sei jogar com você mesmo, mano Que? Acabei de crer que eu sei jogar com você Ó, tá vendo aí, ó Tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha a bomba, meu parceiro vai morrer pra bomba Meu parceiro vai morrer pra bomba Ups Aê, boa, molecão, tá jogando que sabe Você falar que eu não vou tomar na cara, mentiu Que isso Tu é meu parceiro? Não Qual o time aqui no jogo? EFZN, pô Fiz o quê? EFZN, gamer Pô, é tu, cara Tu que tava com a gente lá no VK, cara, não era? Uhum Pô, seu cachorro Tá vendo, cara? Aí, o cara tá no aberto, o cara tá no aberto, Fran O cara tá no aberto, Fran Tá no 60, tá no 60, no 60, no 60 60, na árvore lá embaixo Tá no 60, agora não Olha aí, tá no aberto, tá no aberto ali, ó Não, não, não Desce mais, desce mais 105, 105, 105, aí, ó, tá vendo? Ah, eu acho que sou eu, né? Ah, eu acho que sou eu, né? Ah, eu acho que sou eu, né? Se falar que sou eu, né? Se falar que sou eu, né? O parceiro dele tá na árvore do lado O parceiro dele tá, 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 tá mais embaixo O parceiro dele tá lá no muro, lá no muro, lá no muro No muro, no muro, no muro, no muro, no muro Isso aí, nesse lugar mesmo Boa, boa Mano, um trouxa aqui, pô Pô, foi mal Oi, Anibal Oi Vamos finalizar por aí mesmo Fechou O Cristiano, o sorteio acabou de rolar lá na live do VK, cara A gente entregou o gift card pra ele lá Porque ele deu essa força aqui, 200 inscritos E lá, e lá 200 inscritos E a gente sorteou lá na live do VK, cara Amanhã vai ter outro, cara Amanhã vai ter outro Amanhã vai ter outro, inclusive com a presença do Rabanha, cara Se vocês quiserem flodar aí Tamo junto, cara É nóis Que hora que vai ser a live amanhã? Então, a gente, ó A live do sorteio, cara Se não me engano é 4 horas, é isso mesmo? Hein, ô 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 5 horas, cara, e a gente tá até aqui chapado e virado, molecão. Quase 12 horas de live, cara. Quase. Quase 12 horas de live. Nossa, quem ganhou lá, velho? Foi o Diamond. Foi o Diamond. 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 É isso mesmo. Diamond. Foi mais ou menos isso. Fui mirar na cara, tava todo lagado. Ô, tá de sacanagem, meu irmão. Ô, ô. É isso aí, pessoal. Muito obrigado ao apoio. Squad BR, forte abraço pra todos da direção ali. Diamond, ali em primeiramente, ali, porque ele que tem esticado a mão ali. Eu não conhecia o Gaimon, não sabia quem ele era. Ele chegou trocando ideia. Falou que ia dar apoio pra gente porque tinha admirado o nosso trabalho ali. E hoje a gente já vestimos a camisa de Squad BR. Isso mesmo, pessoal. Maciel e Hannibal, eles já vestiram a camisa de Squad BR, junto com Crow Sports. É isso mesmo, pessoal. A gente pegou na mão também do pessoal do Knives no celular e tamo juntão. Vai rolar, sabe o que, pessoal? Vai rolar um sorteio amanhã, ou melhor, hoje, né? Às 4 horas da tarde, juntamente com o Havanha. Isso mesmo. O Havanha vai estar colando aqui em casa, que ele já deixou o salve, entrou aqui na live, participou. Depois você confere aí, a gente vai deixar a live aí disponível pra você estar vendo aí o salve que o Havanha entrou aí e mandou pra geral, beleza? Tamo juntão aí. Crow Sports, oferecimento Squad BR também. E o nosso parceiro e professor Madeira, muito obrigado, viu, Madeira? E hoje não podemos deixar de citar aqui aquela invasão que rolou lá no canal do... VK Games. E junto com o Lucão, não podemos esquecer. VK Games, juntamente com o seu parceiro Lucão, pessoal. Junto com Hannibal e Marcel. Aquela invasão marota e pesada, certo? Foi da hora. Eu vou deixando aqui meu forte abraço. Salve, salve. Fui. VK com Deus. Tamo junto, galera. É nóis. Então até mais tarde, fechou? É só comparecer com a gente que a gente vai dar aquela zoada básica. Brigadão, galera. Valeu!